Olá, eu sou Aníbal Hetting, sou professor da UFABC. Eu estou no curso de Engenharia Aeroespacial na área de Propulsão Aeroespacial e também pertenço à pós-graduação em Energia, onde eu trabalho com energia eólica. Na minha linha de pesquisa em energia eólica, eu trabalho com uma mistura entre as áreas espacial e eólica. Na verdade, um gerador eólico, as pás do gerador eólico, se assemelham muito às asas de um avião. Então, as mesmas equações que fazem com que um avião consiga voar, com o vento passando sobre as suas asas, é o que faz girar o gerador eólico para gerar energia elétrica. Essa mistura de equações é o que me trouxe para essa área. Atualmente, eu estou pesquisando estatísticas para a gente reconhecer padrões de comportamento, principalmente de produção e de falhas em parques eólicos. E uma pesquisa muito interessante que eu estou fazendo com alunos de iniciação científica é como seria o comportamento de um gerador eólico em Marte, o próximo planeta do Sistema Solar. Na verdade, a NASA tem informações sobre a meteorologia de Marte com precisão suficiente para que a gente possa fazer uma extrapolação, como seria um gerador eólico ideal em Marte, ele seria diferente dos geradores que a gente usa aqui na Terra, por causa das características do vento de Marte. E uma primeira aplicação que nós pensamos em desenvolver, pelo menos a nível teórico, é o que fazer com essa energia em Marte. Teríamos energia elétrica suficiente para fazer bastante coisa, mas uma das coisas que pode ser feita é extrair o oxigênio da atmosfera de Marte. A atmosfera de Marte é feita quase que completamente de CO2, e esse oxigênio pode ser extraído por meios elétricos. O dispositivo existe, já foi testado, nós então estamos juntando essas duas ideias numa pesquisa, eu não sei se é exatamente inédita, mas pelo menos é bem diferente de outras que a gente está fazendo, com a intenção de ensinar os alunos a fazer pesquisa, ou seja, o nosso resultado é principalmente o aluno, nós queremos que os alunos aprendam a fazer pesquisa, por isso que um assunto tão diferente ou até esotérico como esse, cabe nessa linha, porque ele já tem as suas equações, tem a sua linha de pesquisa, tem referências, e isso tem nos ajudado bastante. Como resultado, a gente espera ter alguns programas de simulação, que nos permitam dizer, em função do vento em Marte, qual é a quantidade de oxigênio que nós vamos conseguir produzir. Eu também tenho uma pesquisa, só que é uma pesquisa um pouco mais pragmática na área de impressoras 3D, na área de robótica de impressoras 3D. Então aqui nós fazemos peças de impressoras 3D, construímos impressoras 3D, mas aí com um intuito bem pragmático, então otimizar o número de passos, otimizar a velocidade, otimizar o uso de material para impressora 3D, isso também faz parte da nossa pesquisa, atrai um número considerável de alunos, e tem que ter bastante paciência, porque mesmo uma pecinha pequenininha pode levar horas para ficar pronta. Então isso é mais uma linha de pesquisa que eu participo, e que tem atraído muita gente, e está na moda atualmente. E por último, como a minha formação é em astrofísica, eu fiz doutorado em astrofísica na França, alguns alunos meus trabalham pesquisando aglomerados de estrelas jovens. As estrelas, quando se formam, elas não se formam sozinhas no espaço, elas se formam em grupos, e esse grupo tende a permanecer coeso por um certo tempo, depois elas se espalham e se perdem. As estrelas irmãs do Sol se formaram junto com ele, e hoje a gente não sabe quem são, porque esse grupo original das estrelas que formaram o Sol já se perderam. A grande novidade da pesquisa desse assunto é que agora nós temos telescópios colocados em órbita que conseguem dados dessas estrelas com muita precisão. Então a gente está renovando o conhecimento que a gente tem de alguns aglomerados famosos, já conhecidos pelos astrônomos, e verificando as propriedades deles se estão de acordo ou se tem alguma novidade a partir desses dados novos. Essa também é uma área que atrai muitos alunos, mas ela envolve muita matemática e estatística, principalmente na área de programação. A gente aplica inteligência artificial para poder tirar esses parâmetros, esses dados, desses grupos de estrelas. É uma área muito interessante, muito emocionante. Para a astronomia tem aplicações, os nossos resultados ajudam outros astrônomos a fazer outros cálculos de estrutura da galáxia, de movimento desses aglomerados e tal, etc. Então é uma maneira também de inserir o aluno nessa comunidade científica, que é uma comunidade internacional e de grande poder de pesquisa. Música 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 Música